A gente acredita que o Grupo Liberal vai ser um ator muito importante dentro do nosso ecossistema de inovação. Você imagina que o Açaí Valley vem ao longo dos anos aproximando atores do ecossistema. Então a gente foi atrás de universidades, a gente foi atrás de startups, que são empresas de base tecnológica e inovação. E a gente percebeu que o ecossistema foi entrando com vários atores que fazem vários papéis. Estava faltando esse ator importante tanto em mídia como em investidores. E eu acho legal que a ideia do Liberal é também trazer o Venture Building, que a gente chama. Que é você construir startup desde o zero, às vezes, desde antes dela existir, até a gente entrar no IPO, até a venda da startup. Então você imagina que aqui a nossa região é muito forte em inovação. O brasileiro é muito criativo e nós aqui da Amazônia somos criativos como brasileiros, mas temos essa perspectiva do morador da Amazônia, no caso. Então você imagina que tem vários projetos interessantes, coisas que usam coisas da Amazônia, projetos que já estão no Brasil inteiro. Tem gente de comunicação que se comunica para o Brasil inteiro e agora você vai ter um baita do motor que vai dar apoio a esse ecossistema. Então o ecossistema é um lugar onde tem vários atores. O Açaí Vale é um dos atores e agora, aproximando o Grupo Liberal desse ecossistema que já existe, a gente consegue potencializar muito mais as empresas daqui. Certamente, daqui a um tempo, a gente pode ter um Unicórnio, que é uma empresa que vale mais de um bilhão de dólares. A gente vai poder ter empresas que a gente sabe que são muito boas, mas vai ter, de repente, um acesso, vai ter uma publicidade. Então nós acreditamos que o Liberal vai ser um baita do motor nesse ecossistema, talvez um dos mais importantes a partir daqui com essa parceria, com a Açaí Vale. Olha, para a gente, é uma continuidade da nossa estratégia. A gente vem, desde o ano passado, investindo com muita força em inovação, em tecnologia. A comunicação passa por uma grande solução de modelo de negócio mesmo. E sem inovação na base, você não vai conseguir evoluir com o seu modelo. Então, aqui é um passo central para o que a gente está construindo. Trazer mesmo o ecossistema de inovação, o ecossistema de startup para dentro de uma empresa, as cogitas, tradicional. Então, a gente vai juntar mesmo a força do veículo de publicação com todo um modelo de negócio novo, moderno. Trazendo startup, inovação e tecnologia. Então, para a gente, a gente vai conseguir com isso, obviamente, oferecer para o nosso mercado novos produtos, muita coisa inovadora, muita coisa bacana aí. Para o nosso portfólio de anunciantes e patrocinadores também, muitos projetos ligados à inovação. A gente que está no dia a dia do mercado sabe o quanto é necessário inovar, o quanto é urgente inovar. E a gente precisava de oferecer para o mercado soluções que realmente sejam decisivas para o negócio dos clientes. Então, essa parceria passa diretamente por isso. E, obviamente, a partir também dessa parceria, o Grupo Liberal vai lançar muitos produtos novos na pista, tracionando e crescendo a partir das startups.